Olá amigos da 12 Entes Brasil, trazendo aqui para vocês um disco muito especial Earth Wind & Fire Remixes Duplo São dois discos incluindo todos os sucessos da banda em versões remixes As melhores músicas do Earth Wind & Fire Aqui neste disco você vai encontrar Setembro, Shining Star, Brazilian Rhyme, Boogie Wonderland No segundo disco, Can't Hide Love, Get Away, Zanzibar e Let's Groove Um pouquinho de Brazilian Rhyme aqui para vocês que gostam de tocar remixes diferentes de clássicos Está aí um pouquinho de Earth Wind & Fire disponível e exclusivo aqui na 12 Entes Brasil Música 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 A CIDADE NO BRASIL